Oi Brasil, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre combinações de cores para mãe de noiva, mãe de noivo e madrinhas. Um tema que foi sucesso mês passado e a gente trouxe mais um pouquinho para vocês, porque tem muitas dúvidas e muita gente quer saber um pouquinho sobre essas combinações. Então eu vim aqui na Tutisposa, loja de varejo para vocês, fica localizado aqui no Anália Franco e também no centro de Osasco. Vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. E você, lojista que está assistindo e quer levar para a sua loja peças incríveis, importadas e super elegantes da Tutisposa, também vou deixar o link. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou começar agora a mostrar tudo para vocês. E eu vou começar destacando esse vestido que eu estou usando, um vestido muito elegante. Aqui você pode comprar, alugar ou fazer a primeira locação. Esse vestido, gente, que tem um decote mais ombro a ombro, você pode colocar do jeito que você quiser. Se você quiser fechar um pouco, ele vem bem acinturado, com bastante brilho, manga cobrindo aí os cotovelos. Olha que maravilhoso. Um degradê muito chique, que você pode combinar com cartelas de cores. Se você é mãe de noivo e mãe de noiva e quer saber que cores que combina, eu vou mostrar agora uma cartela para vocês. Percebam essa cartela, que elegante. Temos o tom dentro do rosê, e aí você pode transitar em várias tonalidades dessa paleta. Dentro do tom mais laranja, que é a cor do ano. Então aqui até o Epcot Crush vai ficar muito elegante, porque é um tom mais apessegado. Então dentro dessa cartela, tanto para o mais claro, quanto para o mais escuro. Temos o tom Mostarda, que também combina muito com o cinza que eu estou usando. E um tom de cinza mais claro. Então você imagine madrinhas nessa paleta, pode escolher um desses tons, que vai ficar muito elegante. Eu vou transitar aqui pelos tons, para vocês verem a composição com o rosê, com o laranja, com o Mostarda, e com o tom mais claro do próprio cinza. Demais essa dica, né gente? E agora eu estou com a Gi aqui, mostrar para vocês um pouquinho sobre o poder do azul marinho. O azul marinho é uma cor universal. E percebam como ele fica lindo com o mint. E eu vou mostrar também uma cartela que a gente separou para vocês, para a combinação do azul marinho. E agora vamos falar dessa paleta incrível que a gente trouxe para combinar com o marinho. Percebam que o marinho, sendo essa cor universal, e nesse vestido que está maravilhoso, vou mostrar uns detalhes para vocês. Como a fenda, os brilhos. Ele combina perfeitamente com cores análogas. Então o azul com o verde fica maravilhoso. Temos um Tiffany também trazendo, ele traz toda a beleza do marinho. Um mint, que fica muito elegante. E um terracota, gente. Percebam que qualquer uma dessas sonalidades que vocês escolherem para a paleta de madrinhas ou de mãe, de noiva, vai combinar perfeitamente com o azul marinho, que é uma cor universal. Tchau. 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 Tchau.